Olá, pessoal! Bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. No vídeo de hoje, eu trago indicações de livros da Lori Foster. Lori Foster tem uma escrita divertida, hot e com umas pegadas de suspense, de mistério ali, que eu gosto muito. Vamos lá conhecer um pouquinho mais dessa autora? Olá, pessoal! Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais de Lori Foster, da sua escrita, dos seus personagens. Eu gosto da escrita da Lori, eu acho a escrita dela leve, bem-humorada, com aquele hot na medida certa. Dificilmente você vai ficar entediado com uma leitura de um livro da Lori Foster. Você vai começar e você vai se divertindo, vai rindo ali, vai passando o tempo rapidinho. São livros que você lê rapidinho. Então, já vamos para o primeiro livro. O primeiro livro é com Duosa. Duosa traz o Derry, um mercenário. Derry é contratado... Contratado não, ele não é contratado. Ele vai atender um pedido do seu amigo para resgatar a irmã do amigo. E nesse resgate, ele, lá no cativeiro, ele acaba resgatando a Molly. A Molly, ela é uma escritora de romance erótico famosa. E ela foi a mais maltratada no cativeiro, a mais brutalizada lá. Então, ele resgata a Molly. Quando ela retorna a si, eu lembro dessa parte desse livro, que a primeira coisa que a Molly faz é meter o pé no nariz dele, aí dentro do furgão. Ela não sabe que ela foi resgatada, né? Então, ela está achando que ela está lidando com os bandidos. E ela mete o pé no nariz do Derry. E depois, conversa vai, aí ela pede para ele, para ele ajudar ela a encontrar o pessoal que sequestrou ela. Gente, eu tinha uma mania horrível de ler os finais dos livros. E dessa vez, eu fui ler para ver como terminava o casal. E eu acabei descobrindo quem era o mandante do crime, quem mandou sequestrar a Molly. E a partir desse livro, eu nunca mais li final de romance. Eu peguei birra de spoiler e eu nunca mais li nenhum spoiler. Ô, gente, quem aqui ainda tem o costume de ler o finalzinho do livro? Principalmente se a história está chata. De repente, você está lendo um livro que a historinha está chata, você quer saber se vai melhorar, se o casal vai ficar junto. E você vai lá ver o final. Quem faz isso? Comente aí se você faz isso. Eu já fiz muito hoje, não faço mais. Então, aí esse livro é cheio de mistério. A partir daí, o Derry vai ajudar a Molly, a achar os bandidos. Eles vão passar por várias partes de ação no livro. E o Derry, gente, ele é aquele homem carinhoso, atencioso. Eles vão se apaixonar e ele trata a Molly de uma forma. Eu amo esse livro. Mais uma parte desse livro que eu amo muito é a amizade do Derry com o Cris. Quem é o Cris? Vocês vão ter que ler para descobrir quem é o Cris. Eu amo o Cris, eu amo o jeito despojado do Cris. Mas eu amei o relacionamento deles dois. Porque é um relacionamento sem preconceito, de uma forma assim tão pura de amigos. Que eu adorei demais. Então, leia quando ousa. Tenho certeza que quem leu já gostou. E quem não leu, vale a leitura. Segunda indicação é o segredo de Alice. Alice. O segredo de Alice. A Alice desarticulou uma quadrilha de tráfico humano. E a partir daí, a Alice vive escondida. Ela vive numa reservada. Ela não tem muito contato. Ela não se envolve muito. Até ela conhecer o detetive e o Risse. Então, quando ela conhece o Risse, eles começam a se envolver. O relacionamento deles começa a evoluir. E ele não conhece os segredos da Alice. Ele sabe que tem um mistério. Ele sabe que tem algo escondido. Pelo que ele encontra na casa dela. Pelas pistas que tem. Até ele descobrir o segredo dela. E descobrir que ela está em perigo. Então, esse livro tem bastante ação. Tem bastante mistério. Bastante coisa acontecendo junto. Tem o cachorro Cash. O Cash é maravilhoso. Tem um amigo do Risse também. Que no momento eu não lembro o nome dele. Que tem um outro livro. Que está relacionado com esse livro. Eu vou colocar o livro que está relacionado com o segredo de Alice no link. É, lembrei agora. Correndo o Risco. É, Correndo o Risco está relacionado com o segredo de Alice. As histórias caminham juntas ali. E esse livrinho tem cenas bem hot. Ou como o Conduousa também tem umas cenas bem hot. Então, leia o segredo de Alice. É muito. Terceira indicação é uma amante maravilhosa. Uma amante maravilhosa traz o Zeke. O Zeke é um pai solteiro. Que ultimamente anda meio ali na seca. E até ele se deparar com a Win. A Win é a sua nova vizinha. A Win é aquela mulher grandona. É empoderada. Aquela mulher que tem atitude. E tal, tal. E o Zeke precisa de uma influência feminina para a filha. Mas ele acha que a Win não é a mulher ideal. Porque ela não é tão delicada como as mulheres. Que ele achava que seria a mulher mais... Com as mulheres que ele acha que devia ser melhor para conviver com a filha dele. Mas a atração deles rola rapidinho. A Win se encanta pela filha do Zeke. E vice-versa. A filha do Zeke também se encanta pela Win. E esse livro é um livrinho divertido. Que traz os outros amigos dele para a história também. Os outros meninos participam ali. E a filha do Zeke, gente. É aquela criança que você adora. Que ela traz todo mundo enrolado na ponta dos dedinhos. Ela faz com o pai o que ela quer. Ela faz com os amigos do pai dela o que ela quer. Então, é um livrinho divertido. Leve. Leitura rápida. Com cenas hot. Bem na medida também. Então, uma mulher... Uma amante maravilhosa é muito bom. A próxima indicação é a Última Conquista. A Última Conquista traz Joy. Joy é tido como o mulherengo, o pegador. O cara que pega todo mundo. Só que o Joy é apaixonado pela Luna. E a Luna não dá muito lado para o Joy. Justamente por o Joy ter essa fama de pegador e coisa e tal. Só que a Luna herda duas crianças. Ela vai cuidar de duas crianças que precisam de proteção. E ela precisa da ajuda do Joy. Então, eles juntos vão... O Joy pensa assim. Cara, não é o que eu queria. Eu queria a mulher. Eu não queria as crianças. Mas já que para chegar na mulher, eu tenho que ajudar ela a cuidar das crianças. Ele topa o desafio. Aí, eles começam a conviver juntos. E as crianças também. Esse livro é divertido. Mas esse livro traz um fundo de história marcante sobre a vida das crianças. Traz detalhes sobre a vida das crianças. Tem um certo drama nesse livro. Não tem só comédia. Não tem só brincadeira. Tem uma história muito bem construída ali por trás. Então, a Última Conquista, eu recomendo. Para quem quer ler um livrinho de banca com uma escrita boa. Com desenvolvimento bom. Com um enredo bem construído. Leia. Vale a pena a leitura. Próxima indicação, gente. É um dos meus xadozinhos da Lari Foster. É Kate Sensual. Kate Sensual traz a Shandong. A Shandong é uma dona de uma loja. Que vende uns produtos meio extravagantes ali. Umas camisetas com umas frases estranhas. E ela, para divulgar sua loja no shopping, ela resolve escolher rapazes bonitos para fazer a divulgação da loja dela. E um desses escolhidos, gente. E um desses escolhidos, gente, é o Brent. O Brent é um empresário estéreo. Todo certinho. Todo corretinho. Ele não tem nada a ver com o estilo descolado da Shandong. E, literalmente, o primeiro encontro deles, o Brent cai de bunda no chão. Porque ele desliza no gelo e cai, literalmente, de bunda na frente da loja dela. E conversa vai, conversa vem. Ela tenta fazer ele aparecer nos cartazes dela. E o relacionamento deles começa. Só que a Shandong, ela tem um stalker. E ela tem um stalker que ela não sabe quem é. E esse cara começa a sabotar todos os encontros dele. Ele sabota um encontro atrás do outro. Mas nessa sabotagem, tem cenas divertidas, sabe? Tem cenas que te fazem rir. Eu sei que a Shandong vai ser o equilíbrio na vida do Brent. É um livrinho leve, divertido. Com cenas hot, assim. Com uma pegada hot. E o final é muito engraçado. Você ri muito. O relacionamento da Shandong e do Brent é muito da hora de você acompanhar, de você ler. É só diversão. Nada pesado, nada... Até o stalker, coitado. No final, ele não é tão assim. É só o infeliz que se apaixonou pela menina errada. Então, Kate Sensual, da Lori Foster. É um livrinho que eu recomendo muito pra se divertir. E aí, gente? Vocês estão gostando do vídeo? Gostaram até aqui das dicas dos livros da Lori Foster? A escrita da Lori, gente, é só divertida. Não tem nada muito, muito dramático. Muito, muito pesado nos livros dela. Apesar que o livro do Derry tem uma temática forte, o da Alice também tem uma temática forte. Então, vamos lá, gente. Se você está gostando, não deixa de dar o seu like, de fazer o seu comentário aqui. Você já leu algum desses livros? Ou já leu mais de um? Quais livros da Lori Foster você já leu? Comentem aqui pra mim, fazendo por favor. Comentem pra me ajudar um pouquinho. Gente, e outra coisa. Ajude o canal. Se você já é inscrito, comente. E se você não é inscrito e está gostando, se inscreva. Que aí eu trago mais livrinho pra vocês. Então, vamos terminar esse vídeo? Vou pras minhas últimas duas indicações. A penúltima indicação é fantasia. Sebastião topou participar do leilão de solteiro. Ah, ele não está muito contente de ser comprado, de ser arrebatado pra dar de presente pra alguém. Até ele conhecer a ganhadora. Até ele conhecer a Brand. Quando ele conhece a Brand, na hora ele já quer ser dado de presente pra ela. A Brand não acredita que a sua irmã comprou um homem pra ela no leilão de solteiro. Com direito a amante, a passeio, com cinco dias, tudo pago. Gente, o relacionamento desses dois é divertido. Quando um conhece o outro. É uma coisa fofa, gostosa de ler. Passa rapidinho, não tem muito estresse. Eu adorei fantasia. O que era pra ser algo que nenhum dos dois queria, se torna algo que os dois querem muito, que seja pra valer. E pra terminar, as minhas dicas da Lori Foster, tem desafio. Desafio traz o Josh. O Josh é amigo do Zach, de uma amante maravilhosa. Josh é bombeiro. Josh é aquele bombeiro, aquele homem mulherengo, que pega tudo quanto é mulher, passa o rodo geral. Ele não se compromete com ninguém. A Amanda, ela quer porque quer que o Josh seja um dos rapazes do calendário de bombeiro. E ele não quer de forma nenhuma participar desse calendário. E ela acha que ele tem o perfil perfeito pra participar. Então, a Amanda fica atrás do Josh, tentando convencer ele a participar. Só tem um problema. A Amanda não é mulher pra farra, não é mulher pra uma noite só. Não é a mulher do tipo que o Josh tá acostumado. E o Josh se vê cada vez mais encantado pela Amanda, cada vez mais interessado pela Amanda. E o relacionamento deles começa... E o Josh muda muito, gente, pra poder ficar com a Amanda. Ele muda muito de comportamento pra poder ficar com a Amanda. Eu não vou contar se ele participa ou não do calendário. Quem quiser saber, vai ter que ler o livro. Então, é isso, gente. Essas foram as minhas indicações de livrinhos da Lori Foster. Nessa listinha de livros, não está o meu livro favorito da Lori. O meu livro favorito da Lori é Paixão Inesperada. Mas, Paixão Inesperada, já tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar o link de Paixão Inesperada aqui. Que é o meu livro xodozinho da Lori Foster. Eu tenho mais livros da Lori na minha coleção aqui em casa. E qualquer hora eu venho mostrar mais um pouquinho dos meus Lori Foster. Então, é isso, gente. Esses foram os meus Lori Foster. Dicas de leituras bem-humoradas, com pegada hot, pra você ler rapidinho, pra se distrair. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, assine os sininhos pra notificações. Gente, o canal tem dois meses. O canal tá crescendo. Eu espero que a ajuda de vocês a gente cresça mais ainda. Pra que eu possa voltar aqui e fazer muitos mais vídeos pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Até a próxima resenha. Tchau!